Oi gente, eu estou aqui para poder responder as perguntas de vocês, né, como vocês pediram E também quero agradecer a todos que botaram as perguntas no vídeo Tinha tantas perguntas repetidas que nós selecionamos E a gente fez um solter para poder ver qual que eu ia ler aqui E eu quero agradecer a todo mundo que deixou as perguntas aqui e vamos responder agora O primeiro jogo que eu fui, eu tinha uns 5, 6 anos, por aí Eu não me lembro muito bem não, mas acho que eu não me lembro Ah, foi o jogo do Zico, foi o jogo do Zico, foi o jogo do Zico Minha bem, foi o jogo do Zico Eu não conheço esse tal de Zega dos Santos, desculpa Eu não tenho, assim, inspiração no YouTube, é só, igual essas pessoas, assim, só apenas filmadas, só Só Brasil, só Brasil, só Brasil Dá para o Fafo 3x3, que a gente conseguiu se classificar para o Sul-Americano, foi um jogo muito bom Como assim? Quero saber qual seria o time dos jogadores Depende de quem está em campo, se está com raça, está valendo Galo, Cruzeiro? Atlético Mineiro ou Cruzeiro? Ah, tá Eu, eu torço só para o Flamengo, mas a torcida do Cruzeiro já me ajudou em uns jogos desses Quando a gente foi para o jogo, a torcida do Cruzeiro ajudou a gente a pegar o carro A torcida do Cruzeiro é bem legal, né? Mas não torço para nenhum desses dois Não entendi nada Esse tá difícil Os dois são muito bons Faz isso comigo, não Não! 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 Não respondi! Não respondeu já! Já eu entrego o vídeo do meu aniversário de 9 anos. Não sei se você viu. Assiste lá! Tá aqui no Youtube. Vê o Flamengo campeão no Maraca. Eu lá na arquibancada vendo o Mengão campeão levantando a taça. Esse é o meu maior sonho. Neymar! Futebol. Queria ser jogadora de futebol. Então não. Obrigada Laerona. Muita bondade sua de ter compartilhado o vídeo. E o meu jogador preferido. Eu repeti a quem pode se dizer milhões de vezes. O Guerreiro. O nosso semideus. Também gosto muito do nosso menino do Diego. Não esqueço dele não. Eu não odeio time nenhum. Eu só amo Flamengo. Eu gosto de jogar em futebol. Alguns dias eu e meu pai descemos para poder jogar futebol. Eu treino bastante para poder conseguir ficar igual esses jogadores bons. Como o Diego Guerreiro. E todas as pessoas a mais. Pai eu esqueci de falar Zico. Pai. Eu esqueci de falar Zico. Eu quero aqui todo mundo. Foi muito emocionante. Eu achei muito legal entrar com o Guerreiro. Foi a primeira vez que eu vi o Guerreiro de perto. Não tenho palavras. Obrigada Fábio. Me senti muito feliz. Foi muito emocionante quando eu me encontrei com o Guerreiro. Fiquei até 5 palavras para falar com ele. E eu perguntei para ele como ele batia as faltas tão bem. Ele falou que ele tem que treinar bastante. E ele treinou bastante e agora está assim. Chutando faltas muito. Muitas. Muitas cidades do Guerreiro. Muitas. Nem sabe o quanto. Oi Gustavo. Eu me lembro que eu tirei foto com você no Maracanã. No mesmo que o jogo. Mas eu tirei foto com você. Como assim? Ele está falando que eu conheci no filme Jogadores. Olha. É que eu não... Não é eu que gravo. É meu pai. É diferente. E... Já tem outros canais que gravam. Então eu não preciso gravar. E meu canal não é para gravar, né? Do... Ronaldo Angelim. E do Zico. Não tem mais nenhum outro jogador, né? Desde que eu estava na barriga da minha mãe. Quando a minha mãe estava grávida, ela foi para o jogo do Flamengo no Maracanã. Então isso quer dizer que eu sou Flamenguista desde a barriga da minha mãe. Um beijo para você também. A ideia... Não faz ideia. Não faz ideia. Não faz ideia. É porque quando eu vi, eu via só jogo na televisão em casa. Aí minha mãe e meu pai vindo que eu gritava, gritava tanto em casa. E torcia assim. Eles começaram a me gravar no estádio. E voltou no YouTube. E aí... Meu canal. Agora eu tenho um canal assim. Não esperava isso não. Não, mas agora eu... De à toa não posso mais falar. Bom gente, então foi isso. Eu quero agradecer a todo mundo que botou as perguntas. E não se esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever. E compartilhar o vídeo para os seus amigos. Agradecer também a todo mundo que viu esse vídeo. E em breve vamos fazer outro vídeo igual a esse. Eu quero agradecer aos 15 mil no YouTube. Aos 7 mil no Instagram. Aos 3 mil no Twitter. E aos 2 mil e pouco no Facebook. Juntos somos uma nação. E nos vamos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.